Olá meu irmão, minha irmã, iniciamos mais um momento de meditação da Palavra de Deus, a Palavra que cura, a Palavra que salva, a Palavra que liberta. Nesta quinta-feira, dia de adoração, a Eucaristia, Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar a Palavra do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram, Esse homem estava blasfemando, mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, Levanta-te e pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico, então, se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Irmão, minha irmã, a palavra de Deus, que cura, que salva, que liberta, nos coloca diante do milagre, diante da bênção. A multidão glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. É a fé em Jesus Cristo que cura. Jesus diz, coragem, filhos, teus pecados estão perdoados. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Ouvi o Senhor a minha oração, chegue a ter vós o meu clamor. Deus, cuja palavra santifique todas as coisas, pelo vosso santíssimo nome, pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Lançai a vossa bênção sobre esta água, sobre cada filho e filha que apresenta neste momento, para que receba de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E desça sobre vós a bênção, a saúde, a proteção e a paz do Deus que é todo poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A batalha é grande, mas a vitória é certa. Amém.